O que é o Kineia IPCA Dinâmico? Como é a estratégia dele? Você trouxe um pouco do panorama ao longo do ano de mudança de posições, mas o que é a característica do fundo, estratégia principal? Então, o fundo é um fundo, ele foge bastante do fundo tradicional. Então, a primeira grande diferença do fundo tradicional de renda fixa é que normalmente os fundos em renda fixa têm o benchmark em CDI. E o Kineia IPCA Dinâmico tem o benchmark IPCA. Então, a primeira coisa que a gente faz no fundo é alocar 100% da carteira numa estratégia indexada ao IPCA. Aí, se vocês falarem, mas qual IPCA? Eu posso escolher uma B24, que tem menos de um ano, ou posso escolher uma B50? O que você faz? Como eu quero indexar o meu produto em IPCA, para eu manter o poder de compra do meu cliente, eu escolho, geralmente, preponderantemente, papéis curtos. Por quê? Porque eu estou muito mais preocupado em indexar o meu fundo e garantir que quando o IPCA suba, o meu fundo sobe junto, do que, eventualmente, apostar em risco de mercado nessa coisa. Então, o primeiro pilar do fundo é essa estratégia de caixa. Obviamente, se a gente achar que a inflação está muito baixa, a gente fala com o Vagnão, pergunta lá para ele, você fala que a inflação é baixa. A gente fala, então, beleza, vamos ficar 100% indexado? Não, vamos ficar 70%, vamos ficar 80%, não vamos ficar 100%. Mas a primeira grande diferença do fundo é essa. Então, o benchmark é IPCA e não é CDI. A segunda diferença é que, assim, geralmente os fundos de renda fixa, eles têm posições mais marcadas na renda fixa local e pouca coisa de renda fixa internacional. No nosso fundo, é um fundo bastante ativo de migrar dessas duas caixas, como eu falei na resposta anterior. Se a gente achar que não tem grandes oportunidades no Brasil, como agora, a gente está 70% do risco alocado em renda fixa internacional. A gente tem posição em Chile, tem posição em México, tem posição em Europa aplicado, tem posições em moedas. Se a gente achar que não tem posição em renda fixa internacional, é difícil, porque tem tantos países para operar, a gente tem crédito. Então, a gente consegue migrar nesses pilares. Então, a gente não se prende a alocar risco sempre no Brasil. A gente navega entre esses créditos, renda fixa local e renda fixa internacional, onde a gente julgar que tem as melhores oportunidades. Então, eu acho que é o segredo do fundo que o IPCA Dinâmico se propõe a fazer. Então, assim, tem determinados momentos que a renda fixa local vai bem e o fundo, às vezes, está com a carteira mais carregada na renda fixa internacional. O fundo não vai tão bem. Então, não dá para você marcar e falar, olha, o pré fechou bastante, o fundo ganhou e quando o pré abre, o fundo perdeu. É um fundo que ele tem bem diversificado. Acho que esse é o panorama geral. Dado que ele tem essas quatro fontes de alfa, dá para a gente correr um pouco mais de risco, porque a estratégia não é uma estratégia tão concentrada. Então, a gente consegue ter uma vol de 3%. Esse é mais ou menos a cabeça do fundo, onde a gente consegue implementar todas as estratégias da Quineia. Então, eu acho que esse é o panorama geral.